As eleições estão chegando. Antes de definir seu voto, busque informações sobre os candidatos a prefeito e vereador pelo celular ou computador. Entre no site www.justiceeleitoral.jus.br e clique em Conheça seu candidato. Escolha o estado, a cidade e o cargo e você vai ver os dados pessoais, as propostas e outras informações importantes sobre quem está pedindo o seu voto. E se seu candidato for eleito, você tem todo o direito de cobrar depois. Não fique fora desse momento tão importante. É fundamental saber o currículo, a biografia e as propostas de cada candidato. Você pode, por exemplo, se informar sobre quem quer construir uma creche ou reformar a quadra do seu bairro. Nessa época de pandemia, isso é ainda mais importante, porque aí sim precisamos saber quem tem as melhores propostas e quem está realmente preocupado com a população. Eleições 2020. Fique do lado da democracia. 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 Obrigado.